E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Angry Shark Hoje o vídeo de hoje tá monstro galera Olha isso ó, a próxima competição que a gente vai participar aí, beleza? Obtenha o máximo possível de bônus de cardume durante a competição Utilizando Tubarão Boca Grande Então a gente vai cair pra dentro Vamos lá, vamos atingir Vamos lá, vamos pegar aqui ó Preparando ó, prêmio aí, ganhamos 500 de ouro Essa competição acabou, você terminou em 229, beleza? Tá maneiro, fomos bem, fomos bem Então vamos escolher aqui o Tubarão Boca Grande aqui galera E vamos partir com tudo pra cima dessa gameplay aí Que a parada vai ficar insana Cadê ele? Cadê o Tubarão Boca Grande galera? Olha ele aí ó, não, esse aqui é o Tubarão Lefante Tubarão Baleia, ué Passei direto Cadê o Tubarão Boca Grande aí galera? Vamos escolher ele aí Vamos equipar ele e a parada vai ficar insana Vai ficar top Então, estamos com ele equipado aqui Vamos partir aqui, vamos possiando Vamos possiando gelado galera Vamos possiando gelado É o que é o mais curto cara, assim Eu acho que fica maneiro o gráfico Fica top, beleza? Então vamos partir pro oceano gelado aí E vamos ver qual vai ser o desenholado Essa brincadeira aqui Vamos lá Vamos ter que pegar uns cardumezinhos aí né galera Focar legal no cardume Que era pra ter metido aquele bagulho de turbo Cara, dei mole hein galera Dei mole, mas tá maneiro Vamos lá, aqui já tem uns Opa, já pegamos um cardumezinho ali Dois cardumezinhos de uma vez Ih, moleque Uou moleque, o vestido tá insano Ó, ó, ó Isso aí Boa, boa, boa Tá, tomou bem na fita hein galera Tomou bem na fita Pega ali Ainda pegamos uma geminha Pega esse cardume todo aí Show moleque Vamos lá, vamos lá galera Galera, você que ainda não conhece o canal Se inscreve aí, dá a moral aí, valeu Vai ali embaixo ali Aperta aquele Botãozinho, dá a mãozinha pra cima E dá essa moral aí pro tubarão que a gente precisa, valeu Conto com a ajuda de vocês Não vai levar nem um segundo pra se inscrever no canal Valeu E vamos que vamos Vamos lá, cardume, show Pega o baleão Vamos pegar o baleão Boa, boa Isso aí galera, isso aí Rapaz, vamos bem na fita Opa, febre de ouro, beleza Show Olha isso galera, impressionante Não tô com muita Hihihi, moleque Mega febre já, cara Que que é isso, hein É, o macete Eu tô percebendo a parada aqui, hein galera Vou dar uma estudada aqui Eu vou trazer no próximo vídeo aí Se for realmente isso Achei interessante Achei interessante a ideia Beleza Não tô nem virando o ponto Pega ali, ó Boa, boa Isso aí, pega ali O negócio é pegar os cardumes todinho Hihihi, moleque Que que é isso, mano Que que é Vem tudo de uma vez, né Suga todo mundo de uma vez Pega o baleão Boa, isso aí Olha lá A boca do bichinho é gigante Que tipo assim Parece que ele Suga, né Os peixes, olha lá Tá vendo Tubarão branco Eu consigo pegar o tubarão branco Consigo não Isso aí complica Tá vendo Temos que sair daqui Porque complica A gente não consegue pegar o tubarão branco Então a parada vai ficando mais difícil E a gente não pode ficar onde ele tá Beleza Pega esse otário aí Conforme tu vai passando, né Vai ficando muito mais complicado Já tomo quase Indo pra outra febre de ouro Um cardumizinho ali, galera Um cardumizinho ali O outro tá espalhado Pega o baleão Pega a gema Gema não pode fugir não Gema é sempre bom, né Turbinho muito fraquinho Pô, consegui Febre de ouro de novo Boa, garoto Isso aí Pega os cardumes todinho Ih, moleque Que que é isso, hein Rapaz Vamos lá, vamos lá, vamos lá Galera, deixa o like Arrebenta no like aí Vamos fortalecer Boa Vamos fortalecer esse jogo aqui, galera O feedback de vocês é muito importante Cortando o lixo aqui Vamos passar pro outro lado Vamos passar pro outro lado Porque Aqui nós já limpamos tudo Então Pega os vermelhinhos Pega os vermelhinhos Show Isso aí Isso aí Boa, boa, boa Pô, cadê os cardumes Isso aí Agora sim Tubarão branco ali Querendo pegar a gente Tá vendo Vacilação isso Pô, moleque Temos quatro minutos Só na água aqui Mais um tempinho Que eu falei pra caraca Também, né, galera Mas às vezes a gente tem que falar um pouquinho, né Não tem jeito Se não, porra Não tem graça, né Febre de ouro de novo, galera Febre de ouro de novo Vamos cruzar essa rebomba aí Que essa rebomba vai atrapalhar a gente depois Beleza, vamos lá Boa, moleque Isso aí Na sujeira, na sujeira Vamos na sujeira, então Especinho, porra Aqui agora tem um carbonizão aqui Se a gente pega tudo Ficou faltando um Caraca Ah, completou Show Tem um carbonizinho ali, galera Um carbonizinho ali Beleza Cadê? Não pode faltar nada A gente não pode deixar passar nada Aí, deixamos passar Pegamos Completamos Show Ih, moleque Tem o que aqui Pega ali Porra, tô morrendo, galera Tô morrendo Carbonizinho, carbonizinho Boa Ih, não pegamos tudo, não? Que que é isso? Agora completamos, viu? O tubarão branco vai pegar a gente ali, ó Tá só esperando pra abocanhar a gente Vamos lá Vamos pegar esse baleão aí Show Show de bola, galera Show Vamos descer aqui Pega esses peixinhos aí Show Boa Completamos vários aqui, ó Isso aí, ó Febre Boa, moleque Pega os irmãos ali Pega os irmãos ali Show Caraca Tá insano, galera Tá insano Boa Boa Não pega não Aquelas paradas ali Eu esqueço, cara Pega esses peixes todinho aqui Que a gente tem que completar nossa missão Nossa missão Hum Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pega ali, pega ali Geminha Explodimos Show A gente não pode cair nessa rebomba, né, galera Não pode cair nessa rebomba Tem que fugir daquele submarino louco ali Pega ali, ó Tá vendo ele, esse submarino doidão? Ele já atirou na gente Caraca, sai daí Cadê o turbo? Pega a gema Show Pegamos a gema Caraca, malandro Foge Hihihi, moleque Boa Quebra aqui Salvou agora, hein, galera Salvou Porque, caraca Ia dar ruim Ia dar ruim Caraca Mas aí, tomou bem na fita, cara Não morremos ainda Hum Quase cai na bomba Caraca Escaro do mim, caro do mim Espeixinho pequenininho É fogo, malandro Galera Baixa esse jogo, galera Se você não tem ele ainda Baixa que o jogo é sinistro O jogo é muito bom, cara Outro cardume Show Galera, acho que eu não vou conseguir não Mano, já tá ficando bichado já A vida do tubarão Não tem jeito, cara Não tem jeito Vamos que vamos Vamos com tudo Olha isso Pega o baleão ali O baleão salvou aqui na vida, hein Olha lá, vamos ver se enche Aí, nem enche mais De tanto que Opa, pegamos o cardume ali Agora que completou o cardume De tanto que Eu tô no jogo aqui, cara Febre de ouro Tá maneiro Febre de ouro Boa Pega esses cardumezinhos aqui, ó Que aí o tubarão O tubarão Branco não pega a gente Ih, moleques Pega ali, pega ali Completamos outro cardume Outro cardumezinho ali Caraca, tá sinistro, galera O tubarão tá sinistro, cara Não importa Boa, boa Pega aqui em cima dessa gaiola aqui A gente não consegue destruir a gaiola Pega esses dois peixinhos Completamos Cardumezinho ali, beleza Completamos o outro Pega ali Hum, moleque Baleão, baleão Junto com o cardume vermelho Febre de ouro de novo, galera Febre de ouro de novo Tubarãozinho sinistro, hein Tô gostando, hein Cadê? O negócio é cardume Vamos ver se a gente tá fazendo As paradas certas, né Ali diz, né Cardume A gente tem que Oh, foge Aqui não Aqui não Aqui tu não vai arrumar nada Nem quebrar a parada ali A gente quebra, galera Impressionante, né Vamos descer aqui Geminha Pô, já peguei umas 5 gemas Nesse jogo, não é não? Hum Pegamos Pegamos Completamos ali Mesmo ali Parada ali Completamos o outro E passa aqui Passa aqui Isso, isso aí Show Tem que descer direto, galera Tem que descer direto Uh Quase que eu caí na Na bomba Ah, agora já era Não teve jeito Bati numa bomba Cai na outra Mas Vamos lá Vamos voltar pro começo Olha isso Aqui temos 5k de ouro Quase um milhão de pontuação Vamos ver agora Como é que a gente ficou no ranking Vamos lá Vamos lá Vamos ver como é que ficou A nossa brincadeira ali Vamos ver a nossa pontuação ali Vamos clicar aqui no placar E vamos lá Placar de líderes Vamos ver Vamos ver se Opa Olha isso Classificação 40 Melhorão pra caraca Show de bola Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Tamo junto Abração Fui Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui